O Céu O Céu Hoje em dia o meu destino não vive em paz O balão de papel fino já não sobe mais O balão da ilusão levou pedra e foi ao chão O balão da ilusão levou pedra e foi ao chão O Céu O Céu fica todo iluminado O céu todo estrelado Tardinho de balão Pensando na caboclo a noite inteira Também fica uma fogueira Dentro do meu coração O balão da ilusão levou pedra e foi ao chão O céu O balão da ilusão levou pedra e foi ao chão Obrigado.